Leo Santana foi a atração do maior São João do Mundo, realizada em Campina Grande, na Paraíba. Confira agora os melhores no momento. Leo Santana foi a atração do maior São João do Mundo, realizada em Campina Grande. Leo Santana foi a atração do maior São João do Mundo, realizada em Campina Grande. Leo Santana foi a atração do maior São João do Mundo, realizada em Campina Grande. Leo Santana foi a atração do maior São João do Mundo, realizada em Campina Grande. Leo Santana foi a atração do maior São João do Mundo, realizada em Campina Grande. Vem, vem, vem Quem hoje não tem hora pra sair daqui Faz o L, faz o L Iniciei feliz Levanta o copo novamente Levantem as mãos Já ouvi Campina Grande Para as alvinhas descer Bota a mão na cabeça e vai pessoalizar Sai do chão e canta Sai do chão e canta Vem, vem Ô gatinha, só Ô gatinha, só você Quem tem meu coração Tem o trapo dele treta com o patrão Essa mina foi puxada Me procura que eu tenho a solução Eu vou, eu vou Acalmar Consequência de botadão Senta aí Senta aí Bora Aê, aê Eu vou Senta aí Aê, aê Vou acalmar meu coração Consequência de botadão E a saudade do coração E a saudade do rio Com mais minha vida é andar Por esse país Pra ver se o dia Alô, Esfocrate, vou chegar, hein Trazer das recordações Das trevas vão de passeio Andando pelos setões E dos amigos Que vai deixar Quando o abertão Minha música lembrei Chorei, chorei Com mais saudade da maneira Eu chorei Alto não, amém E eu chorei Quando o doutor A nossa música lembrei Chorei, chorei Saudade da minha maneira Chorei Pra jogar o barulhão É de quilômetros Ela dizia assim Quem sabe falar inglês Ela dizia assim E aí Bom Bola 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 Vi A Carolina Vai no chão, 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 Estamos Carolina, vai no chão Vamos, vem, deixa o, vem Vai no chão É mais um lado Chefe Vai no chão, Baby Vai no chão, Baby Vai no chão Que putaria Não tem maloca de quebrada Então pega a visão E abre exatamente que o não é não A favela é sempre soalho E a cabeça tá balançando Com medo E o bar tá quebrando Vai no chão, vem, vem, vem Vai no chão, vem, vem Vai no chão, vem, vem, vai no chão A cabeça tá balançando Tem uma louca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demore mais receita a minha Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita Tá batendo Tá balançando O couro tá com medo É brandão É mais uma do chão Vai no chão, vem, vai no chão É mais uma do chão O clube é de casa, aí é demais Deixa eu ver um aqui Ela? Sério? Será que pode de menor no palco? Acho que não permite, pelo amor de Deus Vai Eu sou só de casa, sou de boa Pô, churada e calmo Ó, bem, servando tudo com o meu corpo na mão O grave tá batendo Tem rapeta balançando Tem uma louca de quebrada Pega a visão Por mais que ela demore mais receita a mina O réper está também de que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem a vontade de muita diversão Porque o grave tá batendo E a rapeta balançando O couro tá com medo E o porta queijo O porta queijo O chão beber É mais uma do chão O chão beber O chão beber O banho são beber O chão beber Ai, ai, ai Que culparia Faz barulho aí, Gabina Grande A réveldou Agora eu tenho Jogamos em cima O Gabinete tá balançando E a Rabeira tá balançando O coro tá comendo Com a Bina Grande E o bolo tá quebrando Vai no chão ver Vai no chão ver Vai no chão ver Vai no chão ver É mais um A do J.R. Gritinho, gritinho Ai, ai, ai Que burraia É o seu caralho É o seu caralho É o seu caralho É o seu caralho Ah, moleque Arrebentou Agora falta mais um Mais um, mais um homem Deixa eu escolher logo Pra depois ser sua vez Eu vou ver Eu sou só de cara Só de boa Postura de calmo Observando tudo Com o meu capo na mão O grave tá batendo Tem Rabeira tá balançando Tem maloca de quebrado Então pega a visão O bacana é mole Mas respeita a mina Eu tô rebuscatamente Que o não é não É dentro da favela É sempre suave É mesmo que dá vontade Muita diversão Porque o grave tá batendo E a Rabeira tá balançando O couro tá com medo, mãe E a mão tá quebrada, a mão tá quebrada Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Eles cantam em grande dança É, mais uma do GG Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Ai, ai, ai Que putzaria Faz barulho pra ela aí na manauca, Pinagre Faz barulho pra ela aí na manauca, Pinagre A rap Tô só de casa, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rapeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Com máscara demora e mais respeito a mina Vou repetir a sua mente que o não é não Rezinha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade de me dar Porque o grau já vai ser E a rapeta balançando O couro tá com medo E o pau tá que agredor Vai no chão ver, vai no chão ver Vai só ver, vai só beber Vai só beber Vai, é, faz um lado sem ver Vai só beber Vai só beber Viu o que ele tinha, o que ele tinha, o que ele tinha Vai só beber Ai, ai, ai Que putzaria Faz barulho pra ela aí na manauca, por favor Tô observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, o terrabé tá balançando Tem uma louca de quebrada, então pega a visão Com mais que ela demora e mais respeita a mina Borrei essas cantamente que eu não é não É sempre suave A verdade tá batendo O terrabé tá balançando O coro tá com medo, mãe E o bota quebra de negócio Vale o terrabé Vale o terrabé Vale o terrabé É mais uma do bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai legal, agora, no bairro, não é É mais uma do GG Quais barulho que ele teve, a atitude É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Tô beijando minha boca com a mão na minha cura É só te ver com a mão na minha cura Precisa Vem, vem Vai, eu tô na zona de perigo É mais uma do GG Vai, eu tô na zona de perigo Já, 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 já Vem, sem Apeira rocha, apeira rocha Apeira rocha É samba, já, já, já Outra latinha Vai, dá uma calada nela Se tá gostoso, é pra descer Já larga é pra beber Gostoso é pra descer Já larga é pra beber Se tá gostoso, é pra descer É fácil, já, 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 já Mora a cabeça, mora a cabeça Vambora Vai, mene, mete dança Mãe, vai, vai, vai Faz quadradinho, faz quadradinho, vai, vai Eu amo essa ladinha Eu queria saber, vai bolar se é o contrário do nome Faz dois erros, Pinagrade, vem cá, vem cá, vem cá na certa, vem cá na certa Tem gente do lado de lá, ó, a multidão que tá do lado de lá Joga a mão pra cima aí do Pinagrade Esse vai ser o vídeo, é o oficial de agradecimento no meu Instagram Camarote, lá lateral direito, galera aí de trás, cadê vocês? E vocês agora, vejam o que eu treze, quero ver A gente não sabe, deixa a boca, aproveita Vixe que tá cantando, o corpente vai aparecer no vídeo, cara E vocês, um, dois, três, vem Pessoal de cá, só de mão Virado e tá Morar e tá A CIDADE NO BRASIL A gente é alguém, cara já Uma vez é só você A gente é um dos mundos A gente é um dos mundos Que restrito que dá, pô Você a copina entrega com a nossa cama do mundo, caralho Que resultato Eu sou o senhor O senhor do privado Ação do Eduardo sem palavras só agradecer meus stories agradecem sem palavras